É isso aí meu povo, aqui nós vamos nós voltando pra casa Viemos de carro próprio, vamos voltando de carona que o carro quebrou Graças a Deus ainda Me dando graças a Deus O carro acelerou sozinho, não queria obedecer, eu digo fica aí bichinho Viemos tudo empolgada de passante De passante De passante próprio menino A abacatezinha que vinha empolgada A abacatezinha vinha toda empolgada de carro próprio Minha diretora Irmão moíno De carona Lio É bênção ou não é Lio? Você pensa que a vida missionária é fácil? É fácil Olha, não confie em carro próprio Não se orgulhe de carro próprio E as vezes é bucha Olha aí, nós viemos de carro próprio O primeiro vídeo lá pessoal Tem a prova lá Tem a prova, vocês vão entender Nós saindo Vindo de cinto Bonitinho Mas Deus sabe o que faz Mas Deus sabe o que faz Agradecendo a Deus Nós vamos voltando aqui Feliz da vida Feliz da vida Graças a Deus Arrumamos um fim Ah, tem outra companheira ali A Nainha Fica de boa lá dentro Mas ela é traída A Nainha é traída Ela não quis pegar poeira não E deixa nós aqui sozinha Nessa aventura É isso aí meu povo Viu? Que Deus abençoe A todos nós A Gardenia escapou Nossa diretora Escapou Porque ela não vai abrir cancela Ela escapou Olha o braço Como é que está Ela está arranhada Ela está arranhada Ela tem que se explicar depois Ela tem que se explicar depois Ela é que vem abrindo Essas porteiras aí A bichinha Olha Essa daqui já é a segunda Daqui para lá Faltam umas 15 Não, gente Essa viagem Vai ficar na história Vem puxando gente Ela lá deixa Vem puxando gente É, consertando ponte Essa daqui Estrutora de ponte Estrutora de ponte Chegou lá Virou uma me puxa Numa ladeira Puxando a irmã Na irmã Irmã Me puxa Me puxa E ela puxando E aí agora Nós que estamos sendo puxados Ô Glória É isso aí meu povo Aventura Vamos que vamos Tudo para a glória de Deus Com uma benção Nós deixamos o carrinho Ali na casa da Irmã da irmã Na linha E aí vai ser Tem um mecânico Tem que vir Né Para trazer a peça Para colocar Nós não sabemos Nós sabemos Só bola e roda Nós não é brigado Ser mecânica Isso tudo Isso tudo Só por causa de uma pecinha Por causa de uma pecinha Que nós não sabemos nem o que é Uma galinha Mas graças a Deus Essa é galinha Mas gente Só por causa da galinha Eu me vinguei Na galinha Eu comi a galinha Quase toda Só eu Que raiva Eu digo Olha Eu não posso ficar irada Mas eu posso ficar com o bucho cheio Peraí E comi a galinha Não irei Não irei Vamos lá Fala Comer de tudo Comer de tudo É verdade É verdade E aqui nós estamos Viu A glória de Deus Vamos que vamos Tem muita aventura Vamos Glória Chega morena lá Assim que eu peguei um solzinho Glória